Bom, galera, hein, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like pra sair e continuar, mano Deixem muito like nesse vídeo pra sair e continuar mesmo, galera Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí, beleza? E é nóis, né, mano, vejam o banner novo aí do canal, velho Velho, e me digam, pessoal, o que vocês acharam? Ficou absurdo, velho Foi o Trevor que fez, mano, então se inscreve no canal dele que tá aqui embaixo Ele que me ajudou a gravar também, então, mano, se inscreve no canal dele e é nóis, demorou, galera? Então, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau Ah, eu preciso laver a Bonnie hoje Eu preciso começar a minha jornada logo, eu preciso ir atrás das minhas insígnias também Eu preciso salvar o meu pai, né Ah, eu preciso de uma nova jornada Descobrir alguma pista sobre o meu pai, não sei Quem é aquele cara ali? Tem alguém aí? Por que você tá batendo na biblioteca? Oi, quem que é você? Ah, quem é você? Você tá entrando na biblioteca perguntando se alguém tem alguém aí O que você quer aí? Eu... eu tô tentando achar alguém pra me dar uma informação Que informação você quer? Você sabe onde fica o ginásio Pokémon? Você é um treinador? É claro que eu sou um treinador Você é também? Ah, eu sou um treinador, mas... Certeza que você é um treinador? Claro que eu sou Ah, meu Deus Você tá indo atrás do ginásio? Sim Tá O ginásio fica ali Mas... O que é esse negócio? Nossa, eu não tinha visto O que? O que é esse negócio no seu pulso? Você também sabe sobre a Mega Evolução? É claro Eu tenho um Pokémon que eu consigo Mega Evoluir Ah, você tem um Pokémon que você consegue Mega Evoluir? É claro Ele... ele é muito bom Ele é muito forte Ele é meu amigo Deixa eu ver ele Tu quer ver ele mesmo? Olha ele Meu... Deus Eu tenho um Charizard Sim Ele é muito maneiro, né? Meu... Peraí Você tem um... Um bracelete Você também consegue? Não... Digamos que eu ainda não consigo Mega Evoluir o meu Pokémon Porque... O meu Pokémon ele não é Mega... Não é de Mega Evolução Não sei se você conhece Mas eu tenho um Greninja Ah, tá bom Ah, o Greninja Meu pai gostava muito de um cara que tinha um Greninja Pera Como que... O que mais seu pai falou sobre esse cara que tinha um Greninja? Ele falou o nome dele Ele gostava sempre de entrar na Liga Pokémon O nome dele era Ash E você sabe quem é? O seu pai conhece o meu pai? Sim O Ash é meu pai Sim... Seu... Seu pai? Sim, é meu pai Mas aconteceu algumas coisas com ele Nossa Como é que ele tá? O que aconteceu? Meu pai Digamos que ele meio que... Tá perdido no mundo Ninguém sabe onde ele tá Nossa Então... Calma, calma Peraí Ouve, pausa rapidão É... Ele tá meio que perdido pelo mundo Eu não gosto muito de falar sobre isso Aconteceu algumas coisas há um tempo atrás e... Meio que ele... Que coisa aconteceu? Mas... Mas... O meu pai Alan Ele gostava muito Do seu pai Eles eram amigos Meio rivais também Eles batalhavam um com o outro Ah... Tá Eu vou te contar Por que você é filho do Alan Tá bom? Tá bom então Conta pra mim O que aconteceu? Não sei se você chegou a ver Tava na região Mas um tempo atrás Alguns lendários Tavam vindo pra essa região Aquela época que... 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 Chegou um monte de holograma De lendário Que apareceu na TV lá? Sim, sim E... Fui eu meio que salvei Os lendários desse negócio O que você tá rindo? Que mentira Que mentiroso Você acha que eu sou mentira Um negócio sério desse? É verdade Ah, mentiroso Nunca que você faria isso Se eu te mostrar um Pokémon lendário Agora Você promete que não conta pra ninguém E promete que tem uma batalha comigo Com o seu Mega Charizard? É claro Mas... Eu duvido que você tenha um lendário Ó, você não pode contar pra ninguém isso Tá bom? É, você nem vai ter? Por que que eu vou contar? Ai, meu Deus do céu Ai, tá Eu vou te mostrar um Que não é o dos meus favoritos Mas eu tenho mais de um Ah, tá bom Então mostra pra mim Nossa! Nossa! Como é que você conseguiu ele? Só que ninguém pode saber Eu não posso usar eles Na liga Pokémon Só que... É que eu te falei Eu que salvei o mundo Desse negócio dos lendários E tudo Nossa, mentira Você... Então, nossa Nossa Você é muito bom, então Não, eu não sou tão bom assim Na verdade foi meu amigo Mewtwo Que me ajudou Mewtwo? É Tá, vou te mostrar também O Mewtwo Mostra o Mewtwo pra mim Ele... Ele fala? Oi? Oi? Pode falar com ele, Mewtwo Olá Tudo bem? Nossa, faz tempo que você não me traz, hein E aí, Mewtwo, você tá bem? Eu estou bem Mas tá muito escuro Muito sozinho lá Ai Nossa, você fala Você é muito maneiro Ai, não fala muito com ele não Porque eu tenho ciúmes dele Ah, tá bom, então É, eu tenho ciúmes do meu Charizard Ele é muito legal, né? É, ele é Ele consegue mesmo Mega Evoluir? É claro que ele consegue Eu não acredito nisso Não, 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 não Você não acredita que meu Charizard Consegue Mega Evoluir Vamos batalhar, então Eu quero ver se você consegue Mega Evoluir ele mesmo Vamos, então Charizard, vem pra cá Vem pra cá, Charizard, vem Vem pra cá Peraí, peraí Eu vou trazer o Charizard pra cá Aqui, ó Vamos, vamos Vamos batalhar, então Vamos Tá, vamos, então Eu duvido que você consegue Mega Evoluir o Charizard Eu duvido Você duvida mesmo? Então prepara Meu Deus, ele tá Mega Evoluindo Ele consegue Mega Evolução Meu Deus, ele consegue mesmo Mega Evoluir Meu Deus Eu nunca tinha visto isso na minha frente Só os pokémons do Mewtwo Ai, ele é muito forte Meu Deus Vamos lá Vamos lá Os cigarros de dragão Charizard Nossa, seu Char... Meu Deus Você precisa treinar mais, seu Greninja É que o meu Greninja Ele não tem a Mega Evolução Eu tenho que me juntar com ele Acho que meu pai já te contou Não, seu pai já deve ser contado Que o meu pai, ele meio que se unia com o Greninja Do meu pai Sim, meu pai contava muitas histórias Do seu pai e dele Tá, então Eu acho que é isso Mas, por favor Não conta pra ninguém sobre os lendários, tá bom? Só você sabe Tudo bem Ei, você quer... Quer ir na jornada comigo? Sério? Vamos, junto Na jornada Pokémon Vai ser muito divertido Ai, tá bom Mas, uma coisa Na minha jornada Eu tenho que encontrar o meu pai, sabe? Tipo, ele tá perdido Então, qualquer coisa A gente tem que ir atrás dele, tá bom? Muito maneiro Porque daí eu vou poder Dar boas notícias pro meu pai também E o seu pai tá bem? Sim, ele tá bem Só que ele nunca mais falou com o teu pai Por isso Talvez ele tá preocupado Então É isso Vamos achar teu pai Pra gente falar pro meu pai Que ele tá bem Tá bom, então Ó Esse daqui é o primeiro ginásio Eu meio que já tenho Vamos enfrentar A insígnia dele Mas eu vou enfrentar de novo Porque eu vou começar do zero Então com você Vamos então Enfrentar o ginásio? Vamos, então Eu tenho uma coisa pra te falar O quê? Eu duvido Que você vai conseguir Passar pelo ginásio Da minha namorada Hum Eu vou ser o mestre Melhor Pokémon Vou ganhar até Dos seus lendários Eu sou o melhor mestre Pokémon Você não vem não Você vai ver então Ai meu Deus do céu Tô até vendo Tendo que aguentar esse cara Ai, vamos logo Vai Vamos lá Ai meu Deus Olha esse ginásio É tudo cheio de teia Ai meu Deus Deve ser de inseto Não deve? Ai, eu acho que sim Eu vou batalhar primeiro Sai, sai, sai Tá, vai Vamos ver se você consegue Vai, Greninja Water Shuriken Boa, boa, boa Nossa, Greninja Você tá Meu Deus Ele derrotou em um golpe Eu quero ver se você consegue Derrotar eles em um golpe também Nossa Vai, Greninja Vai, Greninja Vai, Greninja Ai, esse daqui não foi em um só Tá Vai, Greninja Você Beleza Eu ganhei Minha insignia Minha insignia Você conseguiu Minha insignia Agora é sua vez Ai meu Deus Deixa eu tentar agora Vamos Pera aí Eu vou tentar Ai, pera Aqui Ali Vai Vou tentar conseguir a insignia Mega evolução Ativar Meu Deus Você já tá usando a mega evolução No primeiro ginásio É claro Tem que Treinar a mega evolução Pra ele se acostumar Com a mega evolução Nossa Ele tá conseguindo mesmo Meu Meu Deus Ele é muito forte Meu Deus do céu Ele Vou derrotar todos Só com um golpe Você vai ver Ai, esse não foi só com um golpe Esse meu também não foi Conseguiu? Consegui Pegou a insignia? Aê Consegui Ai, ele conseguiu também Esse cara é muito bom também Eu tô aqui embaixo E agora? Vamos voltar lá pra cima? Vamos então Ai, esse cara é bom Onde que sai? Acho que é por aqui Deve sair Vamos, vamos Ai, esse cara é bom Meu Deus Aqui mesmo Você tá com medo de perder algum dia pra mim? Não, eu não tô com medo Eu só queria estudar mais sobre essa mega evolução Ai, meu Deus do céu Viu? Tá Ei, uma pergunta O que foi? Você consegue mega evoluir o seu... Mewtwo? Ai, não vou responder essa pergunta Vai, responde pra mim Por favor Eu não vou responder Vamos logo embora Eu sou seu amigo Por favor Ai, o Mewtwo não consegue mega evoluir certinho Mas ele consegue quando ele tá muito poderoso Ah, então Ele deve ficar muito forte Só que eu não posso utilizar ele Deixa ele quietinho Entendo Tudo bem É que eu sou muito fã do Mewtwo Ai, meu Deus do céu Tá, vamos A gente precisa ir lá falar com a minha namorada E também eu preciso achar o meu pai Meu Deus Eu preciso muito Achar alguma pista dele Vamos logo Tudo bem Tudo bem